Natural do Rio de Janeiro, cantor, compositor e instrumentista Felipe Figueiredo tem sua carreira no segmento da música cristã contemporânea. Participa ativamente de eventos no segmento religioso e secular, tais como conferências, congressos, shows populares. Em 2017, lançou seu primeiro álbum chamado Meu Grande Amigo, com as músicas autorais, tendo grande reconhecimento das músicas Ele é Jesus e Filho Pródigo. Participou também de trabalhos de áudio e vídeo dos artistas capixabas, Milane Silva, Renata Abrum, Pedro Barcelos e Shirley Kaiser. Atua junto a eventos corporativos com o produto Voz e Violão em casamento, festas de 15 anos. Em 2019, participou da programação oficial de Natal da Prefeitura de Vila Velha, em diversos bairros do município, apresentando repertório natalino com grande aceitação do público. Uma frente importante de trabalho é o desenvolvimento de atividades artístico-musicais junto a um projeto missionário em Angola, na África. Em 2020, lançará seu novo trabalho, o EP chamado Lugar de Paz. Lá de Paz. Lugar de Paz. Lugar de Paz. Obrigado.